A CIDADE NO BRASIL Uma mega produções, sem produtora, equipe, gravação, apenas uma GoPro, dois imbecis e uma LaFerrari Exatamente, né? E lembrando mais uma vez que este programa, apesar de ser um Drops sobre a LaFerrari Tem oferecimento do chminiaturas.com.br, com o Kaique, nosso grande patrocinador e fornecedor das miniaturas Que cedeu essa miniatura, gentilmente, em troca de uma grande quantia de dinheiro do Korn Exatamente, estava achando que você estava muito ingênuo no gosto, né? Mas, como de prática, antes de a gente entrar no mundo da miniatura mesmo, vamos falar um pouco da LaFerrari Para esse povo, né? Vamos falar um pouco da LaFerrari A tão esperada sucessora da Ferrari Enzo Exato Que é sucessora da F50 Que é sucessora da F40 Que é sucessora da 288 GTO Que é sucessora da? 258 GTO Tá tomando o gosto, você gosta muito de Ferrari? A marca mais absurda, histórica e emocionante de todos os tempos Então vamos lá Bom, a Ferrari entra de cabeça no panteão da nova geração dos hypercars Tecnologia, motor a combustão junto com eletricidade É o primeiro carro híbrido da Ferrari E eles já desenvolveram a tecnologia Já prometendo que é meio que o futuro da marca Não, assim, parando para olhar friamente para a LaFerrari E, obviamente, não tem como falar de LaFerrari sem comparar a P1 e a 918 Spyder Que é a nova santíssima trinidade dos esportivos Os hypercars, mas não de elas O que mais me impressiona na tecnologia embarcada na LaFerrari A gente discutiu muito isso lá na primeira temporada Foi uma discussão muito evidente Mas é o quão, o que está na LaFerrari é uma coisa que parece muito orgânica e natural É realmente uma transferência do que vinha sendo feito na Fórmula 1 Para o mundo da rua Uma versão adaptada A gente ainda vai fazer um drop Falando exatamente sobre os três hypercars Não apenas um drop, mas acho que um episódio, né? Falando tudo sobre a LaFerrari, a P1 e a 918 Porque esse novo nível de hypercars tem uma quantidade de tecnologia novas absurda E é legal comparar o que cada marca fez de tecnologia inovadora É muita coisa diferente Eu acho que a gente vai fazer esse episódio mesmo Quando a P1 conseguiu completar uma volta no full boost E a Ferrari ou alguém cedeu uma Fórmula a Ferrari para fazer Porque por enquanto só o patinho feio da turma, o manquinho pesado foi o que fez O Porsche fez a volta E contra fatos no argumento Né, Leandro? Vamos falar da LaFerrari que é o drop-tune? Bom, o Corne estava falando A junção do motor a gasolina com o motor elétrico Que motor a gasolina? Vamos pensar o seguinte A Ferrari hoje, como fala de carros de produção em série O carro mais forte da Ferrari já produzido até então é a F12 Berlinetta Que tem um V12 6.2 de 740 cavalos E que é um carro que tem sido muito elogiado pela questão da força, da potência, do torque Que é uma coisa realmente impressionante Fala que é um carro que é um prato cheio, né? Que é muita coisa acontecendo, é muita força Você está sempre preocupado ali na direção do carro Não é um carro que você dirige com muita possibilidade quando você está no pau E você tem vídeos dela e dela dando pau no rentador Que também já é um carro extremamente forte Agora você pensa o seguinte A Ferrari pegou esse mesmo V12 740 cavalos Conseguiu subir a potência dele para 800 Que agora os dutos de admissão tem o comprimento variável O que melhorou toda a parte de admissão do carro Aproveitando mais a potência e a injeção Então sim, eles pegaram esse mesmo V12 Colocaram 800 cavalos Num carro de 1.255 kg de peso ao seco Entendeu? E não satisfeitos Colocaram mais no motor elétrico Porque na verdade é um conjunto de baterias Que já é mais 163 cavalos Mas você pega 963 cavalos Só que não são só 963 cavalos E o torque disso? Mais de 90 kg 92 kg de torque São 71.4 do V12 Sabe o que eu acho muito curioso nesse negócio do torque? Porque para mim está claro O torque da LaFerrari Vindo do motor a combustão É cerca de 70 kg de torque Você tem que ir em 1.4 Lá a 6.000 6.250 Isso Bem lá em cima Mas ninguém fala Ou explica Como é que é esparramado o torque da força elétrica Simplesmente eles falam Grande parte das especializações das mídias São mais 20 kg de torque São mais 20 e tantos kg de torque Ao redor da banda de RPM Porque o que acontece? O grande mérito da tecnologia elétrica É o torque instantâneo Limpo E na verdade O que esse torque instantâneo Contribui para a LaFerrari Até eu estava lendo Meio que uma tradução indireta Eles falam Que esse torque instantâneo Que o motor elétrico gera É mais ou menos um movimento de quebra-pescoço Porque ele é absolutamente na hora E isso Esse torque instantâneo Permitiu o que? O que um motor turbo não permitiria? O alto giro Só o motor elétrico tem o torque Que não dá Civi QSI Só de perspectiva Exatamente E aí você pega Esse torque instantâneo Que ele fez Ele conseguiu liberar o motor aspirado Para trabalhar Até 9.250 giros Pensa num V12 girando A quase 9.250 giros Apesar de eu fazer sempre a brincadeira De que a LaFerrari não foi para o Uber Que se provar Que a P1 não compara a volta inteira Eu particularmente sou um puta fã De carro aspirado Esse cara da Corny Esse negócio de tomar pancada dos outros De tomar pau Então Mas não É que eu acho que simplesmente O grande triunfo do motor aspirado É ao mesmo tempo A grande derrota dele Porque nada para mim Resume melhor O que é um driver's car Um carro focado na experiência Do que a linearidade no motor aspirado O trade-off é que obviamente O torque só vem lá em cima A potência só vem lá em cima Enquanto isso O carro só vem lá em cima Já está lá enchendo E dentro da tua orelha Na LaFerrari O simples fato dela Congregar uma outra combustão Que é aspirado E jogar tecnologia elétrica Tipo resolve Aquele problema chato Do aspirado Mas não tem a qualidade do aspirado Que é justamente um dos grandes méritos Da LaFerrari Hoje Em termos de reviews Infelizmente Hoje a gente não tem Mesa Platinos Que provavelmente A gente veria uma LaFerrari Na Platina Com certeza Mas o que eu vejo muito É que O 918 Spyder É o produto mais refinado Mais usável Aquele que as pessoas Conseguem aproveitar Mais todo o desempenho E força do carro Até mesmo na rua A P1 É o mais racing Mais visceral Exatamente Tem um barulho Dentro da cabine Você vê as engrenagens Clac, clac, clac Para tudo quanto é Qualquer até mais espartana Exatamente E a LaFerrari Por sua vez É consideravelmente A mais rápida A gente sabe disso E consequentemente Acho que no produto final Entre conciliar esportividade Usabilidade e agressividade Ela é o produto Mais desenvolvido De todos os 3 Apple Cups Desculpa Mas tem um quesito Que você vai falar Mas só a Ferrari tem É o quesito A obra de arte A Ferrari Ela é Uma obra de arte Da engenharia Não Como obra de arte Da engenharia automotiva Sim Na parte do design Eu acho que o mais bobinho De se olhar É a 902 Spyder A Ferrari Meio que jogou seguro Ali Porque você nota Que ela tem uma linha Meio misturada Tipo assim Uma Enzo Arredondada Com 458 E a LaFerrari A P1 De fato É a obra De arte abstrata Que deveria estar No museu De arte modelo A P1 Quando lançou Que apareceu a primeira foto Eu falei Nossa que bosta Mas eu me acostumei Com ela Exatamente Mas eu me acostumei Com ela E o Jorge O carro é fodido Sabe que é uma coisa legal Para caramba Da LaFerrari Que eu estava vendo Em muitos dos reviews Especialmente Desculpa falar Mas o Chris Harris Que é meu favorito Hoje Sem dúvidas Uma das formas De você regular A tua posição De dirigir Na LaFerrari Não é Ajustando o banco Bem lembrado Você mexe nos pedais E na direção Eles tem um ajuste O banco é fixo Exatamente O banco ele é fixo Ele é como se fosse Um Gumpert Apollo O Gumpert ele é assim O banco ele é fixo Já no chassi Isso é bem legal Bom 0 a 100 km por hora Sub 3 0 a 200 Sub 7 E 0 a 300 Em 15 segundos 15 segundos É um baita temporal Para você ver O Veilum Super Sports Faz em 14.6 E o Aguera R 14.3 Pera, mas aí que tá Essa é uma coisa curiosa Porque ao mesmo tempo Uma coisa que eu critico Ferroniamente na Ferrari É que ela de fato Faz muito mistério Sobre os números Dos carros dela Diz que o Nubur Ring Não é pra ela Não precisa disso Não, no Nubur Ring Saiu o tempo dela 6h22 Ah Onde você leu Essa mentira deslavada Quem que foi que falou isso? O porteiro de Nubur Ring Falou Ninguém que falou oficialmente Mas a Ferrari Veio andar aqui Eu tenho certeza Que ela vai nas 6h22 Como é que você tem a certeza? Porque ela é muito melhor Que o Porsche Ah tá Bom, até isso acontecer A gente espera A gente confabula A gente torce Bate palma Vira tífose Mas a questão é que O que mais me impressiona De todos os comparativos Que eu vi a LaFerrari fazendo agora Ela simplesmente pulveriza o Veilum Na aceleração Por que a Ferrari não revela De fato Oficial Eu não sei Eu não sei Porque tipo assim Eu realmente Eles não precisam Digamos assim Eles tem um marketing Tão fodido A marca se vende Tão fácil Que eles não precisam Provar nada pra ninguém Porque eles sabem A LaFerrari É limitada a 499 unidades Se fosse limitada A 1 milhão e 500 mil unidades Iam vender todas Porque a Ferrari Tem uma marca De dólares E estariam dispostas A comprar só uma LaFerrari Mas o que eu acho No final das contas Quando os três Hypercars dessa geração Foram lançados Você lembra A gente gravou E eu falei No programa mesmo Que eu botava a minha fé Que eu achava que a P1 Ia ser o melhor performer Dos três Que desempenhasse melhor O Chris Harris Diz que é a melhor Mas ele é inglês Também não dá pra levar Muito certo É que nem o Jeremy Clarkson Que fala bem de Jaguar Entendeu? Desculpa quem gosta de Jaguar Que tal assim Mas o ponto é Eu sempre Quem gosta de Jaguar Não precisa nem assistir o programa Exato O cabelo Por exemplo Então Mas o ponto é No papel Quando lançaram os três carros Eu particularmente Achava que a Ferrari Seria tipo assim Mais rápida Mais leve Ela pesa Peso secundário A 1255 quilos É um projeto Extremamente leve Nos tempos modernos Que a gente teve Quando eu lembro O sistema elétrico dela Perto dos 1640 Do 1918 Exato O problema do 1918 É um carro Que apela para baterias Certo? O lateral E tração E o eixo errado Não Quer dizer isso Eu acho assim Tem o grande mérito do 1918 Por que ele consegue fazer Tanta coisa Com menos potência E mais peso Porque tem 130 quilos De torque Alô E por que a tração integral E por que a tração integral Esse é o ponto Entendeu? No dia a dia O 0 a 100 é mais rápido Então Não tem como comparar Se você quer botar Toda essa força No chão O 918 Spider Como o carro No mundo de verdade Ele é um produto Mais adequado Para o ignorante O 0 a 100 do 918 Ele é impressionante Lógico Por causa dos 130 quilos De torque Por centração integral Ele só não é mais rápido Que o GTR Não vou com calma Pior que isso Só o cara Que talvez o GTR Combi o carro Vamos voltar aos dados Da LaFerrari Bom O Curse Deixa eu explicar Como é que funciona o Curse O Curse como é que funciona Ah exatamente O Curse Quando você freia Isso gera um tremendo De um calor Esse calor É uma energia térmica Que o Curse Faz a gentileza De converter Em eletricidade Pensa lá Curse Ah eu não lembro Da significada assim Não 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 O Curse É um negócio Com o Curse Eu não estou com o Cadu Aqui para me reprimir Com o meu vocabulário Vai ser você E o Grande Porque o ponto é Pensa na usina termoelétrica Entendeu Você queima carvão Você gera eletricidade É o mesmo princípio Você tem calor Vira eletricidade E joga para as altas traseiras Entendeu E o mais impressionante A LaFerrari É uma atração traseira Em termos de tecnologias De câmbio Os três hypercars Estão no tanto De uma reagem Sete imagens Tá Só que é o seguinte Não sei se você Chegou A ver Mas o Kers Da LaFerrari Ele tem um sistema Inovador Que ele não recarrega Apenas Com a energia Da frenagem O que acontece O V12 Ele está produzindo Torque O tempo inteiro Só que Em alguns momentos Você não necessita De todo o torque Que ele está Produzindo Por exemplo Nas curvas Então as vezes Você está vendo O motor está produzindo Muito torque E não é necessário Para aquele momento Onde você está fazendo Uma curva Ou então Está numa retomada Alguma coisa assim O que ele faz Em vez de dispensar Esse torque Para os eixos Distribuir para as rodas Ele pega esse torque Excedente Transforma em energia E volta para a bateria Então são duas formas Que o carro da Ferrari Tente de recarregar É incrível É incrível Imagina Quando você vai ficar sem boost Por que não bota em Nürburgring De uma vez Imagina para a Ferrari Chegar e falar assim Aí Porsche Encheu tanto o meu saco Que você tinha um tempo XPTO lá em Nürburgring Então olha Na tua cara a trouxa Eu acho que esse carro Tem potencial para isso Também acho Mas entre torcer Acreditar no potencial E olhar para os fatos Não tem como negar Que hoje O 918 Spyder É o carro Que pelo menos Em Nürburgring Performou melhor Em linhas retas Em comparativas fechadas A pata traseira É um 345 Roda 20 Pelo amor de Deus Quem mais se peneu Deve custar caro Para trocar Exatamente Nessa hora É que a gente tem que Invejar o Cruiser Os sistemas elétricos Os sistemas eletrônicos Da Ferrari O SC Que é o controle de estabilidade O ABS E o EBD Derivado da Fórmula 1 O diferencial eletrônico De ultima geração O EF1 Track Que antes era o F1 Track Que é o controle de tração Da Ferrari Agora se chama EF1 Track Por que? Porque agora ele é em conjunto Com o motor elétrico Porque dominar Todo esse torque Do motor elétrico Também não é fácil Então agora se chama EF1 Track Você tem o EDIF Que é o diferencial eletrônico Da Ferrari Já na terceira geração Que ele mede A todo instante Milhões de vezes Por segundo A posição Da direção A porcentagem Do acelerador E a potência Do motor Tudo ao mesmo tempo O ângulo Desterço das rodas Para saber exatamente Para onde que ela tem que Distribuir a força Para que o carro Mantenha a máxima tração Mais um clássico Exemplo de um carro Que para desempenhar Absurdamente Depende Uma usina De tecnologia De tecnologia A aerodinamica ativa Que a Todos eles Agora sim A gente chama ali O Aira Aventadora Todas essas Avanhas Tem esse novo nível De supercaras O Aira é pioneiro nisso Exato Que é os flapzinhos Que é derivados Da aviação Sistema de freio de carbono Cerâmica O mais absurdo Que a Ferrari já fez até então O carro mais rápido Que já virou em Fiorano Só vira Ferrari lá Exatamente Poderia fazer um comparativo Mas acho que assim Hoje acho que em última instância É a Ferrari mais poderosa Já fabricada É a Ferrari que mais tem tecnologia Até hoje É a mais potente É a mais rápida Uma coisa que eu trouxe no nariz Quando eu vi o lançamento Foi o volante Que eu vi ele meio quadrado Eu falei Puta mas será Mas eu comecei a gostar Porque eu vi que ele pega Bem o estilo da Fórmula 1 Que é o volante quadrado As borboletas gigantes Atrás Para você fazer as reduzidas Meu Que é assim Insano E tiraram também Como assim na 458 F12 Todas as alavancas de trás Agora todos os comandos São no volante Imagina Você sabe que eu gosto Cara Mas eles ficam de lado Pelo amor de Deus E não deve ser complicado Cara Você não deve precisar exigir Marcha baixa Claro que não Em sétimo Você sai de lado Na esquina Mas o que eu acho mais curioso É que os hypercars de hoje Todos eles apelaram Para uma linha Extremamente simplista De cabine A Ferrari P1 A P1 também é impressionante Todas eles são meio Tipo Você olha e fala assim Porra O N618 Ela tem um console Muito legal É Meio um hypercarsão Mas assim Você olha para dentro Da La Ferrari Você fala Tipo até o Cadu Que visitou Aí vocês vão ver em breve Esse episódio de ônibus por carro Então não vamos adiantar A surpresa Mas que viu o carro Pessoalmente lá fora Falou É gozado Você entra dentro Você tem a sensação Que você está numa coisa Se encoitou na bombada Entendeu Mas é que ela foi feita para isso A La Ferrari Acima de qualquer outra Ferrari Ela foi feita Lógico A gente sabe que o público Que está comprando Ela não é exatamente esse O que a Ferrari planejou Mas a La Ferrari Ela foi feita para quem gosta de tocar É um carro mais absurdo Carro mais forte Carro mais potente O carro mais incrível Que a Ferrari já fez Ele foi feito para ser tocado Que assim que é A filosofia Ferrari Foi feito para ser tocado Sim Virou uma mulher Sim Não vai quebrar meu retrovisor Não Como diria o Chris Harris Para que essa merda Caralho Você nunca deixa eu fazer drible Não Não com as miniaturas Vai fazer com o carro dos outros O que acontece é o seguinte Eu achei muito legal As proporções do carro Vamos falar da coisa Que também Já que a gente está aqui Para falar Antes de você falar da miniatura Só um detalhe Que eu acho bem legal Que a Ferrari colocou Desde a F12 Que é esse Depois a gente mostra nos inserts Que é esse Tipo a luz de negrina Que é idêntico O da Fórmula 3 Exatamente A Fórmula 4 Se você olhar por fora Parece até que Nossa Podia ter sido um pouquinho mais Como posso dizer Sofisticado Mais agressivo No design Mas a questão é que Todos esses hypercars Eles têm que ter Um coeficiente aerodinâmico Muito baixo E outra coisa Agora é lógico Primeiro é a forma Em prol da função Porém a Ferrari Porém a Ferrari Também Ela tem um design Pro lá Podia ser um pouco Mais agressivo Mas presta atenção É uma F40 Ou uma F50 Hoje Até hoje É um design Que o senhor Fala caramba É atual Não é um F40 Que é mais quadradona Mas F50 Enzo Você vê que são carros Com design Que atravessa décadas E continua sendo Eu acho que Definitivamente A questão da Forma sobre função É que os faróizinhos Escamoteáveis da Ferrari Do Lamborghini Todos eles morreram E aí pra mim Era um charme Poderoso Na minha opinião Como eu diria Que os Harry Eu nem percebendo Que ele está Com um novo elogio Para todos os casos É mega É Tipo É mega Legal Bom Vamos lá Vamos falar miniatura Vamos Essa é a parte Que você cala a boca Que você não manja nada Tá bom Posso falar Não Fica aí Que eu vou Chega aquele momento Bom Essa daqui Como vocês estão vendo É uma La Ferrari Na escala 1.18 Fabricante É o que vem sendo O fabricante De Ferraris Nessa escala Que eu tinha A licença Até recentemente Que é a Hot Wheels Hot Wheels Que fabrica Essa bela miniatura Na linha de entrada E na linha Elite Essa que vocês estão vendo Aqui É uma Elite Qual que é o grande X da questão Quando o assunto É Hot Wheels Hoje em dia A Hot Wheels Resolveu Que não quer mais A licença Para fazer miniaturas Ferrari Que bom Não é mais Ela entende Que não é rentável Para ela Pagar os royalties Que a Ferrari cobra E fabricar as miniaturas Com a margem que tem Então ela chegou Para a Ferrari E falou Escuta Para pegar de volta Não quero mais Não vou fabricar nada O que aconteceu A Ferrari Cedeu as licenças Para as miniaturas Em completo Pelo menos até onde A gente sabe hoje Para a Burago Emaisto Isso é bom A Burago Emaisto Já faziam a Ferrari Há muito tempo Exatamente A Burago não perdeu Exatamente as licenças Acontece que tipo Ela perdeu Por um período De tempo muito longo A Ferrari Entrou com a Hot Wheels Muito forte Só que agora A questão é A Burago Sempre A Maisto Foram linhas de entrada No mundo das miniaturas O que significa que Vai cair o nível Vai cair muito nível Pelo menos assim Os protótipos Que eu andei vendo Aí na internet Está tendo a feira De Nuremberg Lá na Europa Que é sobre brinquedos E em especial Tem uma baita sessão Sobre miniaturas Trade-off é esse O que aconteceu As últimas duas Ferraris Que a Hot Wheels Vai fazer na escala 1.18 Na série Elite São a LaFerrari E a Speziale Minha Speziale Também já está Encomendada com o Caís O que acontece Causou um furor Tão grande Na Europa No mundo inteiro Atrás dessas miniaturas Porque Se você quer Ter uma miniatura Da LaFerrari Muito boa Comprada Amalga Amalga BBR Entre outras Que são o que Miniaturas resinadas Ou seja Não é uma miniatura Daicast O que é uma miniatura Daicast Que abre porta Metal E que abre tudo Então se você quiser Ter uma LaFerrari Muito pica das galáxias Na sua coleção Resta 1.18 Você vai ter que apelar Para uma dessas fabricantes Que faz o modelo resinado Que custa Mais de mil e tantos reais Então a última porta De entrada Para ter uma LaFerrari De qualidade Na sua coleção É o modelo Da Hot Wheels Elite O problema É que ela está voando Das prateleiras na Europa Essa não é elite Essa é uma elite É uma elite É uma elite Então E o Kaique Graças a Deus Consegui comprar com ele No primeiro lote Que ele trouxe Você quer comprar Uma Hot Wheels Elite LaFerrari Você quer comprar É com o Kaique O Kaique está trazendo mais Para o estoque dele E E Especial para quem assiste Amigos por Carros E quer comprar Sua LaFerrari 1.18 Hot Wheels Elite Teremos quantas unidades reservadas? Duas vermelhas Duas amarelas E uma preta Reservadas exclusivamente Para você Cliente de Amigos por Carros Como é que funciona? A LaFerrari A vista lá Batei um papo Com o Kaique É R$500 Hoje Se você quiser parcelar Pagar no cartão Via site Você entra lá E ela está R$545 Hoje Nesse momento Essa miniatura Está vindo para o Brasil A nova remessa O Kaique já confirmou Para mim Mas nem tudo são flores Eu gosto muito Porque No meu propósito Da minha coleção Eu gosto de ter Todos os carros Que foram emblemáticos Na indústria do automóvel Da década de 80 Para cima O que sucede É que eu não estava Afim de comprar Uma miniatura Muito cara resinada Eu queria um diecast Do LaFerrari Porque é a maioria Da minha coleção Então em termos de nível Ela está no nível Da autoarte? Não, não está Não está no nível Até da Kiocho Da Minitamp Também acho que não Eu acho assim As dimensões da miniatura São muito próximas Do carro de verdade Ela reflete muito bem O que é uma LaFerrari A proporção dela é Os aros das rodas São legais A proporção da Se olhar ela assim De frente Você vê que Meu Puta Os detalhes do cofre Do motor São muito bacanas O interior é bacana Entendeu? É tudo bacana Mas sabe onde eu acho Que falhou a Hot Wheels Em especial? Eu acho que uma pintura Podia ter tido um pouquinho Mais de atenção Tá? A aplicação dos logos As aplicações dos logos Você pode ver que tem Algumas coisas tortinhas Os três estão mal colocados Entendeu? Uma outra coisa Que me incomodou um pouquinho É que alguma Você vê a porta Do lado esquerdo Encaixa perfeitamente Do lado direito Vocês estão vendo aí Um monte de inserts Fica um pouquinho Fora de escala Fica um pouquinho Para o lado Para fora Como eu posso dizer São erros Que eu sinto Que a Hot Wheels Cometeu Por uma razão Era assim Final de linha Os últimos dois modelos Da licença Apressada Para então O que eu acho O controle de qualidade final Da miniatura Não foi Extremamente bem feito O que assusta Porque quando chega A caixa da LaFerrari Da Hot Wheels É uma caixa Do nível top Entendeu? Tipo Você tira Isopor lacrado Coisa que você vê Em autoarte E em marcas melhores Mas assim De 0 a 10 Para quem quer ter Uma LaFerrari Eu acho que é uma miniatura Que vale muito a pena Por ser da E-Cash Por ser muito melhor De qualquer coisa Que vai vir aí De LaFerrari e da E-Cash Pelos próximos longos anos E não preciso nem falar Hoje em dia Se você conseguir comprar No Lodic Que está vindo com o Kaique Aí Pode ter certeza Que isso é muito sortudo Porque hoje Já tem gente na Europa Que já comprou Para revender E está pedindo 200 250 euros Uma miniatura Na LaFerrari E o Atchus Caramba Entendeu? Mas bom É isso Mais uma vez Um agradecimento ao Kaique Por ter feito a minha Dessa vez Em breve O próximo Drops de Miniatura Provavelmente deve ser Com o Speytiari Que está chegando E também vai ter Uma cota especial Para os carros Mas fica por aqui Certo Ah só um detalhe Que eu estava reparando Que é um erro Para mim Imperdoável Da Ferrari Que assim Uma das coisas Que não agradou muito Foi o desenho dos retrovisores E quando eles desenharam Esses retrovisores Eles não pensaram No mercado de miniaturas Porque se tem uma coisa Que mais quebra em miniatura É o retrovisor Aí eles fazem um retrovisor Desse tamanho Já sabendo Que as miniaturas Todas elas Iam ter os retrovisores Quebrados Portanto Fica a dica Fica a dica para a Ferrari Os próximos carros Hashtag Fica outra dica Se você coleciona miniatura Antes de comprar miniatura Investe em um armário decente Fica fechada A prova de empregado Irmão pequeno Filho Cachorro Papagaio Porque você vai proteger O teu investimento Porque muitas vezes Essas miniaturas São revendáveis E você não quer jogar Dinheiro fora Então é isso Amigos por Carros Fica por aqui Qualquer dúvida LaFerrari LaFerrari Hot Wheels Elite Entre em contato conosco Que estamos aí para isso Reservando para vocês Especial Amigos por Carros É foda Tchau